Desse jeito a concorrência não aguenta Ae Galvão, tamo mais brabo que pitibu currado Eu em casa sem fazer nada, hoje eu fico louco Vou embrasar o uísque gelão de coco Chama a chuca, que hoje tem resenha Testou, que hoje tem resenha A resenha tá uma uva, tá gostoso de moque Tevará chuchuca, torrado no pai Tevará chuchuca, torrado no pai Tevará chuchuca, torrado no pai A resenha tá uma uva, tá gostoso de moque Tevará chuchuca, torrado no pai Galvão, filmes e forma Muita putare Eu em casa sem fazer nada, hoje eu fico louco Vou embrasar o uísque gelão de coco Chama a chuca, que hoje tem resenha Testou, que hoje tem resenha Chama no pro Proteste é resenha Chama no pro Proteste é resenha Hoje tem resenha Chama no pro Proteste é resenha Chama no pro A resenha tá uma uva, tá gostoso de moque Tevará chuchuca, torrado no pai Tevará chuchuca, torrado no pai Tevará chuchuca, torrado no pai A resenha tá uma uva, tá gostoso de moque Tevará chuchuca, torrado no pai